Música E vamos dar início ao último encontro da primeira jornada do torneio de futebol de 5, Mancebro de 74. À nossa direita vai alunhar a padaria, a pastaria, Papa Obreu, limitada do Peixoto. O número 1, Luiz Enxuto. O número 2, Helder. O número 3, Toni. O número 4, Salceda. O número 5, Mamelo. O número 6, Sesqueira. O número 7, Daniel. O número 8, Pedro Real. O número 9, Pregama. O número 10, Hugo. Tem como delegado o Sr. Sérgio Miguel. À nossa esquerda vai alunhar a junta de freguesia de Massainhas. O número 1, José Soares. O número 2, Rodrigo Ferreira. O número 8, Carlos Ricardo. O número 9, Tonido Carvalho. O número 2, Carlos Teutano. O número 12, Rodrigo Real. O número 13, Joaquim Antunes. O número 14, José Carlos. O número 15, José Joaquim. O número 16, José Eduardo. A árvore principal é o Sr. Vítor Oliveira. A árvore principal é o Sr. Vítor Oliveira. O cabelo não estava no bairro? Pronto, agora já chegou. Há bocado tiviste ligado para vocês. No intervalo é que põe. Fica aqui atrás, é, fica aqui atrás. Fica aqui atrás, é. Fica aqui atrás, é. Acesse o nosso site. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?